O que levou o Partido Liberal a essa decisão foi que nesses erros que são recorrentes nessas urnas de fabricação anteriores a 2020, que nessas urnas o resultado eleitoral aponta a vitória de um determinado candidato, o candidato Lula, num percentual de 52% contra 47% do candidato Bolsonaro. Por outro lado, nas urnas novas em que é possível a certificação plena do resultado eleitoral, segundo a nossa área técnica, segundo o relatório que nos foi enviado, esse resultado é diferente. Nesse caso, o candidato Bolsonaro teria 51%, pouco mais de 51% dos votos e o candidato Lula teria 48,95% dos votos. Há, então, dentro de um dado objetivo, uma discrepância de resultados que, então, com base na resolução do próprio Tribunal Superior Eleitoral, fizemos uma representação para que o Tribunal Superior Eleitoral aprofunde, instaure e aprofunde um estudo para verificação da existência desse mal funcionamento e, em verificando que efetivamente houve esse mal funcionamento, que daí aplique as consequências legais que entender necessárias. Então, o que o Partido Liberal fez...